E como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Hugo, já sabem, estou no canal H-Style. Ninguém não subscreve, a primeira coisa a fazer é subscrever, se ainda já subscreves, a primeira coisa a fazer é deixar aí o teu mega like, a tua mega força, és um lord, já sabes como é que é. Malta, hoje trazemos aqui um Tesla tração às 4 rodas, um E70D, vejam lá, carro lindíssimo, está espetacular, em ótima condição, com 105 mil quilómetros apenas. Malta, o que eu quero dizer mais uma vez é que se tu queres filmar o teu carro para ficar no YouTube ou até para vender, filmar e tirar umas fotos para te ajudar na venda, comunica, vai ao meu Instagram, vai lá e comunica comigo e eu explico-te melhor como funciona o serviço. Malta, então sem mais demoras, vamos fazer agora aqui uma introzinha do ISH, para vocês ficarem a conhecer melhor um bocado este Model S 70D, depois vamos lá conduzir porque um carro tração às 4 rodas já sabem que é, lá, fiz-te conduzir. Esteja suba, esteja sol, a coisa puxa sempre muito, por isso, vamos lá malta, até já. Tchau. 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 eu já tenho dito no outros vídeos, significa dual motor, tração às 4 rodas, porque temos motor à frente e motor atrás. E malta, sim, faz diferença, muito mais neste tempo de chuva e tudo mais. Os Teslas são sempre carros seguros, mesmo os que puxam só atrás, são extremamente seguros. Mas o facto de ser tração às 4 rodas, já sabemos que ajuda muito melhor naquilo que é o comportamento em curva, e também não existe a traseira tão, vai lá, brincalhona, como eu costumo dizer. Portanto, é um carro que se segura extremamente bem pelo facto de ser tração às 4 rodas. Outra particularidade, o facto de ser tração às 4 rodas, perde um bocado de capacidade na mala da frente, mas temos a mala atrás, que é na mesma, gigantesca. No caso deste 70D, vamos aqui falar um bocado do exterior, totalmente preto, com os cromados e com a jante 19, acho que fica brutal, parece um preto piano black, que depois é acompanhado aqui dentro também com este interior que conta com um piano black aqui no tablier e também tudo em pele. Estes bancos já são os bancos da segunda geração, que são absolutamente brutais. Dizer que existem diferenças dos Teslas de 2013 até 2014 final e os de 2015. Os de 2015 já contam todos com o hardware para autopilot, ok? Onde temos uma câmera frontal diferente, sensores 360, o que também nos ajuda na questão do estacionamento, porque temos sensores à volta do carro todo, portanto, para estacionar é um carro bastante facilzinho de estacionar, apesar de ser gigantesco. E também conta também com estes bancos, normalmente, que são os bancos da geração seguinte, e com o interior premium, por exemplo, no caso deste, temos aqui um teto em Alcantara, e temos, portanto, os bancos em pele, o interior todo basicamente em pele, e aqui este piano black também fica brutal. De mencionar sempre nos Teslas, malta, vocês já sabem, temos aqui este ecrã gigantesco, 17 polegadas, 13 polegadas, não tenho certeza, aqui a nossa frente, que é o quadrante. Diferente do Model 3, por exemplo, só tem um quadrante aqui no meio. Depois de isto, malta, vamos arrancar com o bicho, dizer que é um carro que tem 300 e muitos cabalos, 330, perto disso, e que puxa as 4 rodas, portanto, o arranque vai ser qualquer coisa como isto, que vocês vão ver agora. Ora, vou meter aqui à estrada, e vamos só carregar um bocadinho, e cá vem isto. Portanto, a inércia pessoal é incrível, o carro encosta sempre muito, 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 muito forte. Malta, já sabemos que o Tesla, a nível de aceleração, quase qualquer modelo é brutal, no caso deste, é um carro que faz cerca de 5 segundos de Euro 100, e uma velocidade máxima ali a rondar os 230 reais, sabendo que o binário instantâneo faz com que uma pessoa carregue no acelerador, e na hora tenhamos a potência, basicamente toda. Que é, de facto, incrível a força que estes carros têm. A nível de condução, o facto de se entrar só as 4 rodas, ter um bocadinho mais de peso à frente, se calhar põe o carro um bocado mais equilibrado, no entanto, eu acho que qualquer Tesla, como eu tinha dito, o Model S, são carros que se conduzem bastante bem, não são carros muito ágeis, como é óbvio, não é esse o intuito deles, o intuito deles é serem económicos, mas que, na realidade, se conduz bastante bem. É uma condução similar, por exemplo, a um Series 5, só por dizer que temos aqui um interior que temos um Spotify Premium, um Google Maps totalmente funcional, mais alguns gadgets, algumas brincadeiras que a Tesla oferece. Nestes modelos, até 2017, dizer que o Supercharger é gratuito, portanto, se nós quiserem daqui até o Algarve, como vocês já viram em vídeos anteriores meus, vocês não gastam nada, vão ao Supercharger, que tem em Fátima, que tem em Alcácer do Sal, na Mialhada e em Alcatarilha, também lá embaixo no Algarve, podem fazer essa viagem tranquilamente, pessoal. A não ser que tenha muita gente para carregar o carro, vocês fazem essa viagem basicamente como fazem um carro convencional, carregam duas vezes e está feito. No caso do Model S 70D, tem autonomia para cerca de 380 km, portanto, tem autonomia significativa para dar para as nossas viagens do dia-a-dia, para muita gente dará para uma semana. Como vocês já sabem, os carros elétricos, que têm nível dedutível como este para empresas, é ótimo, podem comprar o carro e depois deduzir o IVA, portanto, estamos a falar de uma redução significativa. Também não pagam o selo, que é algo interessante, não pagar iubic, e não tem tributação autónoma, além de pouparem no combustível, também acabam por poupar naquilo que é a questão das tributações. O que, no meu ver, faz bastante diferença. Enquanto o Estado português der esses incentivos, acho que devemos aproveitar. Malta, dizer que a nível de conforto, posição de condução com estes bancos, claramente é mais interessante o Tesla, os bancos têm muitíssimo suporte, o bolão tem ajuste para cima, para a frente, para trás, para todo lado, e faz com que nós fiquemos com a posição de condução que nós, de facto, precisamos para estar confortáveis. Temos também aqui um apoio lombário, como eu já tinha dito, em mim dá-me imenso jeito, não é verdade? As minhas costinhas. E também conta com o Autopilot, isto é, no caso deste Tesla, vocês podem deixar que o carro faça o trabalhinho por vocês, vão em autostrada, metem a velocidade que querem ir, e ele faz as curvas, faz tudo por vocês. No entanto, é necessário pôr a mão no volante de vez em quando, mas, normalmente, lá vão uns quilómetros tranquilos. Faz-se uma viagem super bem, eu já experimentei fazer isto do Algarve até cá acima, posso-vos dizer que muito do tempo, uma pessoa pode vir muito tranquila, muito relaxada, que acaba sempre por ser uma viagem mais interessante. Posto isto, malta, o que é que eu posso falar mais aqui do carro? Um Tesla conta sempre com os LEDs diurnos, com o Shannon, conta com os LEDs traseiros também brutais, e com um look que eu particularmente aprecio bastante. Tanto por fora, como por dentro, o Model S é um carro que eu gosto bastante a nível estético, e o preto, acho que lhe fica muitíssimo bem. É um carro que eu acho muito interessante, no caso deste 70D, é muito bem equipado, tem tudo aquilo que nós precisamos para fazer a nossa mudança, então, para o mundo elétrico, que, na minha opinião, tem muitas, muitas vantagens, malta, já falámos disso inúmeras vezes, e já agora, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, eu sei que agora a maior parte da malta já começou a conduzir carros elétricos, ou pelo menos a experimentar, e eu gosto sempre de ouvir a vossa opinião. Ora, temos aqui uma boa reta, cá vai mais um bocadinho. É impressionante a aceleração destes carros, malta. E como eu tinha dito, já são as quatro, faz com que as curvas não metam, de facto, um grande obstáculo. Gosto isto, malta? Espero que tenham gostado do vídeo, continue a apanhar o canal, a subscrever, já sabem como é que é. Se vocês quiserem gravar o vosso carro, para a posteridade, para vender, seja para o que for, gravar, tirar fotos, etc. Comuniquem-lhe comigo pelo Instagram, que eu tenho um serviço, que vos pode ser útil. Por isso, malta, já sabem, continuem a apoiar o canal, vocês são os lortes, são os maiores, até ao próximo vídeo, e fui. Cá vai mais uma, não é uma segunda, é só carregar mesmo. Cá vai. E aí, e aí, E aí, E aí, Obrigado.